Bom, estamos aqui com o Padre Walter. Padre Walter, o que você disse sobre a nossa primeira noite que foi iniciada com o nosso bispo? E eu queria também que o senhor falasse sobre a reforma da igreja. Muito bem, eu gostaria de parabenizar a comunidade do Soapézinho por esta noite de hoje. Parabenizar pela reforma desta igreja. A reforma está belíssima, graças a Deus, sei da dificuldade que vocês tiveram para poder organizar e fazer com que tudo acontecesse de uma forma como aconteceu. São muitas dificuldades, muitas vezes poucas pessoas para estar envolvidas e assumir esse compromisso, mas, no entanto, não houve essa preocupação com a quantidade de pessoas. O importante é que a qualidade está aí. Vimos que o empenho de um, o empenho de outro, acabou também gerando e contagiando aqueles que estavam de fora e, de certa forma, houve esse envolvimento. E, graças ao envolvimento, nós temos hoje, aqui no Soapézinho, uma igreja bonita, um presbitério que agrada. Eu tenho dito que, quando a igreja é bonita, é organizada, é sinal de que os cristãos dessa comunidade são cristãos autênticos. A festa viva, uma igreja bonita, é sinal de que há também espiritualidade, porque o ambiente influencia e ajuda a gente a rezar. Agradecer a Deus pela presença do nosso bispo, que veio, mais uma vez, ele veio na nossa paróquia de São Felipe e São Tiago. E, nessa noite de hoje, a comunidade de Soapézinho, para poder benzer esse altar e, ao mesmo tempo, fazer a abertura da festa de Santo Antônio, o padroeiro desta comunidade, Dom Valdemir, que tem se mostrado tão solícito ao nosso apelo em vir aqui à nossa paróquia, a gente louva e bendiza a Deus. Creio que aqui ele se sente bem, como também se sente em outras paróquias, é claro. Então, a gente louva e bendiza a Deus por tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer a partir de agora. E aproveito para convidar, realmente, todos os católicos, todos os cristãos da nossa comunidade, para que venham também rezar conosco. A festa, ela se iniciou hoje. Amanhã teremos ainda a segunda e logo sábado a terceira noite. E no domingo, às 19h, estaremos aqui, presidindo a festa de Santo Antônio, padroeiro desta comunidade. E lembrando que a festa é o momento em que toda a comunidade deve realmente valorizar, se envolver e participar, louvar e bendizer o Senhor. Então, fica aí o nosso apelo para que todos possam também estar conosco no próximo domingo, louvando e bendizendo ao Senhor, aqui no Sapezinho, na festa de Santo Antônio, padroeiro desta comunidade. E que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe a todos.